Olá, seja bem-vindo à disciplina Uso de Mapas Conceituais como Ferramenta de Aprendizagem do curso de pós-graduação Lato Senso e Informática na Educação. Bem, meu nome é Henrique e como você já me conhece da disciplina passada, vou apresentar diretamente essa nova disciplina. Você vai ter a oportunidade de conhecer os mapas conceituais enquanto ferramentas de aprendizagem. Eles são uma ferramenta muito poderosa que servem sobretudo para organizar e representar conhecimentos. Eles vieram baseados na teoria de aprendizagem significativa, onde o aprendiz constrói um novo conhecimento a partir de um conhecimento já bem consolidado, ou seja, que dão significado à nova aprendizagem. Graças à digitalização e à internet, o mapa conceitual teve o seu uso muito difundido nos últimos anos, pois a construção, a edição e a distribuição ficaram bem mais fáceis. Você vai vivenciar muitas situações de construção de mapas e poderá perceber o quanto o professor e o aluno podem usufruir da sua potencialidade. Você vai ser avaliado ao longo do processo através de atividades individuais, coletivas, interdisciplinares e transdisciplinares. Agora, uma coisa importante, o cumprimento dos prazos é algo necessário para o sucesso da sua caminhada, pois é através deles que você irá organizar a quantidade de tarefas a serem desenvolvidas sem sobrecarregar o seu tempo. Invista na sua formação, estude, faça as lições, desenvolva as atividades propostas, compartilhe as suas ideias nos fóruns, interaja com o seu tutor, peça ajuda e exercite a sua aprendizagem oferecendo ajuda aos colegas. Assim, vamos criar oportunidades para o seu crescimento e também para o crescimento coletivo da turma. Bem, desejo muito sucesso e que você consiga aproveitar ao máximo essa disciplina. Eu realmente acredito que ela irá trazer contribuições muito significativas para a sua formação e também para a sua prática enquanto educador. Um grande abraço e até breve!